Fala turma, boa tarde. Olá. Oi, estamos aqui no Rio, amanhã tem The Voice. Sim, assistam The Voice e votem, gente. Agora nós estamos indo na gravação, na gravação não, nos ensaios do DVD do Dilcinho. Estamos a caminho de lá, eu vou filmar um pouco do que vai acontecer lá, dependendo, a gente até filma o Dilcinho. Sim, sim. O pai dele, a família dele, a turma lá. E a gente foi postar aqui no canal pra vocês. É, pra vocês irem junto com a gente. Tá bom. Vamos levar vocês conosco. Semana fala alguma coisa importante aqui pro pessoal. Com a coisa, se vira. A frase do dia com a frase do dia. Nunca desista daquilo que você não consegue passar um dia sem pensar. Boa noite. Vou cantar, estamos trabalhando, gente. Aquele nome é muito sucesso pra você. Obrigada. Eu tô muito animada, tô muito feliz de estar aqui. Isa Lindão, tá participando do The Voice, cantou uma música minha lá, passou e tá nas finais já. Muito sucesso pra você aqui. Obrigada. Votem nela, gente. Ela é linda e canta demais. E aí, gente. E aí, gente. Amiga! 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 O que é prazer estar aqui com vocês? Sinta a sua casa, eu te sinto. Podem junto comigo, por favor. Quando eu vou... Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que aplaudiam A gente só queria amar e amar E eu já tenho a certeza A nossa história não terminadora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a paixão vai passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou só Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim O meu amor é vencedor Por que quem entra Eu sou o céu e o ano e veja eu a feliz Eu cuí que adorai e sabi o céu e 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 모양 É só uma boa Só minha força eobra Quando a gente andava nas estrelas Nas horas verdes que passam juntos A gente só queria falar E hoje eu tenho certeza Que a noite chora não tem pela porta E essa tempestade um dia vai Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou flor Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou flor Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão Eu sou o céu e o céu e o céu e o céu e o céu Eu sou o céu e 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 o céu Acabamos de... Acabei de sair... Acabamos, né? Porque fui eu e Liza Guerra Acabamos de sair do DVD Eu estou querendo comer isso porque eu estou viciado Não engorda e é bom Acabamos de sair do ensaio do DVD do Dilcinho E que... Que pessoa, hein, gente? Que pessoa Cada vez que passa Cada vez mais que eu conheço artistas de sucesso Eu vejo que nada acontece por acaso Um cara totalmente humilde Atencioso E eu vou contar algumas coisas interessantes que aconteceram É... A primeira foi ele Caminhando Para entrar para o camarim No meio do povo Como se fosse uma pessoa normal E ele é uma pessoa normal, né? Ele só é um cantor E eu conheci um primo dele Que até falou isso Que o Dilcinho Ele só considera Que ele é um profissional da música Que ele é um cantor Diferente de outras pessoas Que são Um é médico Outro é advogado Outro é gari E ele que só se acha um cantor E mais nada É... Não se coloca acima de ninguém Então Foi uma característica que eu enxerguei nele Muito forte Conversava comigo como se eu fosse Um grande amigo dele Como se ele fosse uma pessoa normal Como se eu fosse uma pessoa É... É... Como deve ser, né? Como deve ser Todo... Todo grande artista E também artistas que almejam Atingir o sucesso Mas eu só queria Contar isso aqui pra vocês O que eu acho importante Pra quem acompanha aqui O Clíder do Artista É... Saber um pouco Dos bastidores Do sucesso De artistas grandes Tá bom? Então é isso aí E galera Se inscreva no canal Todo domingo tem vlog Terça-feira tem vídeo Quinta-feira tem vídeo Ok? Então Abraço pra vocês Falou Tchau 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 Obrigado.